Após dar uma rápida olhada em suas obras ao fazer esse episódio e uma longa para essa aqui, que é considerada a sua obra-prima, eu acho que cheguei bem perto de um mergulho no mar profundo. As formas de como a tinta é lançada contra a tela, cria formas únicas, constelações de cores, individuais e misteriosas. E falando em mistério, pude sentir uma série de sensações, principalmente em relação à obra já citada. E fiquei surpreso desse tipo de arte que não me chama tanto a atenção se mostrar tão impactante. E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zach e hoje é dia de apreciar um pouco as obras do calvo de jaqueta Jackson Pollock e também saber um pouquinho sobre ele. É isso aí, segure a minha mão e vem comigo. Paul Jackson Pollock nasceu em 28 de janeiro de 1912 no estado de Volminha, em Cordy, nos Estados Unidos. Bebê ainda foi com a sua família para San Diego. Seu pai era fazendeiro e a sua mãe tinha ambições artísticas. E não só ela, mas o seu irmão Charles também seguiria por este caminho. Paul era o mais novo de seis irmãos e ele começou seus estudos em Los Angeles e mais tarde foi para Nova York. Dono de uma personalidade forte e um pouco problemática, foi expulso de uma escola secundária por ser indisciplinado em 1928. Depois, foi expulso novamente quando se matriculou na Manual Arts High School. Nos anos 30, ele vai para Nova York com seu irmão mais velho Charles e estudam juntos na Art Student Legal. Lá, ele aprende muito com o pintor regionalista Thomas Hart Benton. Depois que o pai de Pulo que o abandona, Benton e Charles se tornam figuras paternas para ele. Seis anos depois, ele começa a ter novas experiências artísticas com o muralista mexicano Davi Alfaro Siqueiros. Nessa época, ele pintava algumas obras abstratas, porém, não dava para ver o action painting ali. O plano de revitalização da economia do presidente Roosevelt, já comentado no episódio sobre o expressionismo abstrato, rendeu oportunidades a artistas, além de Pullock, de Kooning e Rothko, e eles tiveram de fazer murais como parte da proposta para o governo. Quando ele se muda para Springs, ele dá início a sua série de telas gotejadas, que lhe rendeu o apelido de Jack the Dripper, algo como Jack o Gotejador. Jaqueta de couro, cigarro e uma garrafa de whisky. Esse era o visual de Pullock na maioria das vezes. Essa fase de pinturas será a sua mais famosa. Em 25 de outubro de 1945, ele se casa com a também pintora abstrata Lee Krasner, de origem judaica. Porém, o álcool e a infidelidade de Pullock viriam atrapalhar o casamento. E Krasner influenciou a carreira do artista fortemente, afinal, a arte também era a praia dela. E não só por isso, mas também o apoiou e ajudou a gerenciar a sua produção. Nessa época, a colecionadora de arte Peggy Guggenheim conhece o trabalho de Pullock e se questiona se ele não seria o maior artista americano daquele tempo. Ela deu primeiro uma grana para o Pullock produzir e depois propôs expor o trabalho dele na Beth Parsons Gallery, que iria pagar a ele conforme a sua arte vendesse. Em 8 de agosto de 1949, um artigo da revista Life revela o pintor ao mundo, e dali em diante, sua fama começa a crescer. No meio do século XX, Pullock estava em busca de um equilíbrio entre a abstração e a pintura figurativa, e tinha deixado de lado a sua técnica famosa. Seus quadros, perto da reta final da sua carreira, começam a ficar mais escuros, chamados de vazamentos negros. Porém, nenhum foi vendido quando exposto na Beth Parsons. Anos depois, o artista voltou a usar cores, porém com figuras, e em 1955, ele pinta suas duas últimas pinturas. Seu casamento com Kressner já estava indo mal e piorou principalmente depois do artista atrair com a Ruth Klingman. O artista fica depressivo depois da separação e a sua arte começa a ficar mais angustiada. No começo da carreira de Pullock, sua vibe era mais realista, mas à medida que foi aprofundando suas experiências artísticas, se tornou mais próximo da arte abstrata. Ele entra em contato com a técnica do action painting, criada pelo Max Ernest, mas se destaca por usar o dripping, onde a tela é estendida no chão e o pintor goteja a tinta de forma aleatória, conforme as suas emoções. Em 1946, ele abole elementos figurativos em seus quadros, restando apenas as suas obras mais interpretativas. A redução de respingos coloridos em algumas obras da década de 50 pode corresponder ao seu problema ligado ao álcool, segundo a interpretação de algumas pessoas. Problema que, junto da sua tendência destrutiva, colaborou para a sua ruína. Jackson Pullock morre em um acidente de carro em Nova York em 11 de agosto de 1956. Ele bateu numa árvore vindo de uma festa e estava dirigindo alcoolizado. A sua namorada, Ruth, conseguiu sobreviver. Ele foi um pintor expressionista abstrato norte-americano. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente das obras. E para quem ficou curioso ou interessada, fontes na descrição do vídeo. Assim como um documentário legalzinho para quem sabe hablar espanhol. E vocês, o que acharam das obras do Pullock? Deixem nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte mais. Se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve. E clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, comente a tua sugestão para os próximos episódios. Curtar a educação no Facebook? Lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curte a Zaki Artes também. Lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram. Lá eu posto os meus lezinhos. E o canal tem o seu próprio Insta. É só me seguir. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui.